Olá a todos, vamos a mais um vídeo aqui, Fred Nicasso expõe verdades para os brothers após a saída dele, vamos entender isso E vamos a essa matéria aqui sobre o Fred Nicasso, peço a vocês que se inscrevam no canal, deem um like e ativem o sininho Após seu sétimo açaí, no paredão com cara de sapato e Cesar Black, Fred voltou para dar o recado e alertou os brothers da casa sobre a importância de se manter verdadeiro Não se esqueçam de buscar a essência de vocês, valores, escrúpulos, ética, moral, tudo isso conta muito Não tentem escrever uma história bonita, escreva uma história que vocês tenham orgulho, consciência tranquila sempre, disse Fred Na mensagem que emocionou Domitila, Fred também pediu desculpa por ações e desejou coragem a quem fica Desculpa qualquer coisa que eu fiz para alguém, nunca foi intencional Coragem, força, luz e muito axé, finalizou ele E eu pergunto o que vocês acharam da saída do Fred